Fala galera, tudo bem? Eu hoje vou fazer aqui um vídeo comentando, né, uma etapa toda dessa batalha, né, uma batalha na verdade, né, que ainda não, né, tem outras coisas a ser esclarecidas, né, a questão do Daniel, a própria questão do Luiz Miranda, que vai ter que responder por todas essas coisas que ele nos acusa, né, os youtubers, tem ainda matéria na televisão pra sair, tem muito, cara, essa semana foi intensa, eu fiquei, eu não consegui mais fazer praticamente minhas coisas, né, eu só fiquei em função de YouTube, a conversa com advogados, conversa com repórteres, então, repórteres, acho que é o certo, né, o repórteres, repórteres, acho que é o certo. Enfim, galera, foi uma semana super intensa, né, e orgulhoso, cara, orgulhoso de ter feito meu trabalho, agradeço muito os comentários das pessoas, né, me arrepia às vezes de ler, poxa, Mauro, obrigado por você, o Éder, o Lauri, se não fosse vocês, é, né, eu passando o vídeo pros meus amigos, eles abriram o olho, eles queriam investir 50 mil dólares, né, foram vários os tipos desses comentários, né, 5 mil dólares, a pessoa pensando em investir mais, pensou duas vezes e se salvou de uma fria, né, graças a nós, então, super orgulhoso, é, obrigado pelos comentários, né, obrigado a todos que me ajudam, né, de alguma forma, que acompanharam, que deixam mensagens, é, super agradecido pelo pessoal que tava na live também, pra quem não segue ainda, galera, ó, segue esse canal aqui, Mauro Cavanha Lives e Vlogs, lá eu tenho feito muito mais lives, né, e toda segunda-feira tem uma live lá às 8 horas da noite também, sempre, naquele canal lá, beleza? E, galera, só que uma coisa me chama atenção, né, algumas pessoas, é, não entendem, algumas pessoas duvidam, né, poxa, não é possível, você tá ganhando algum dinheiro pra fazer isso daí, né, pra falar sobre o, pra falar mal de alguém, e isso é uma coisa que me incomoda, cara, isso, sinceramente, não pela, pela crítica, né, tudo bem, a pessoa pode pensar o que ela quiser, mas como que uma pessoa, é, não entende você querer lutar pra abrir os olhos, você querer fazer uma crítica, você querer deixar uma opinião, né, você querer comprar uma luta e ir, né, até onde for, sei lá, é, nenhuma, nenhuma guerra, assim, nenhuma batalha, você, ah, vai sair ileso, né, sempre nas batalhas, né, guerras, né, um país que compra uma guerra, é, vai ter vários prejuízos, né, porque bombas são trocadas, pessoas são mortas, né, sangue é derramado, mas, às vezes, é necessário, né, pra brigar contra, contra as, é, pra preservar a soberania nacional, pra preservar a paz, às vezes, você tem que ir pra briga, né, eu me senti na obrigação de fazer essas críticas para o Luiz Miranda e o ESEI, porque eu moro aqui nos Estados Unidos, né, eu moro aqui nos Estados Unidos, eu sabia que aqueles investimentos eram furadas, né, então eu me senti na obrigação de falar, né, eu via várias pessoas comentando aqui também, é, pô, por que você não fala sobre outros deputados, ou faça esse trabalho contra os deputados, eu, sinceramente, tenho um conhecimento muito superficial e não consigo acompanhar as notícias, né, eu tô estudando aqui pra prova do bar, que é a OAB americana, né, então realmente eu não consigo ficar de olho nas notícias, às vezes eu acompanho alguma coisa e às vezes eu comento aqui alguma coisa também, né, um caso de maior repercussão, às vezes eu comento aqui, deixo a minha opinião sempre que posso, né, eu acho que é importante, é um exercício de democracia, mas, principalmente, como cidadania, né, se você vê alguma coisa acontecendo errado, você tem que fazer alguma coisa, né, você tem que fazer alguma coisa, tudo bem, você não precisa ser o herói, né, se você vê um ladrão roubando uma pessoa, né, armada, como acontece às vezes, né, no Brasil, você não precisa ir lá render o cara, dar um tiro no cara, enfim, você não precisa ser o herói, mas alguma coisa você tem que fazer, cara, ou buzina, ou chama a polícia, descreve a pessoa, né, sei lá, se você puder, de alguma forma, né, tocar o carro pra cima do cara, alguma coisa você tem que fazer, nem que seja dar um grito, né, meu, e se o pessoal tá me criticando por isso, é porque com certeza não faz nada, né, então eu queria deixar aqui o aviso a essas pessoas, né, se você não tem coragem, se você não quer ficar se desgastando, né, tudo bem, né, talvez seja um direito teu, mas achar que eu tô fazendo errado de buscar exercer minha cidadania, eu vou falar pra vocês uma coisa de verdade, né, por uma das vezes que eu mais me senti fazendo o meu papel de cidadania, foi fazendo vídeos contra o Luiz Miranda, né, foi uma batalha, não foi fácil, ele me ameaçou, me intimidou, como vocês viram em todos os vídeos que eu coloquei, né, vou deixar uma playlist aqui pra quem não viu ainda, né, do Luiz Miranda desmascarado, todas as brigas que a gente teve, processo, ele tentou me intimidar muito com o processo, mas, né, eu sou advogado, eu consigo me defender, não tive tantos problemas, né, porque a gente acaba tendo que se estressar também, né, mas, enfim, eu tava numa posição que eu tinha que fazer alguma coisa. É isso, galera, só fazendo um vídeo aqui diferente, eu não quero explorar tema de tanto Luiz Miranda, mas é uma coisa que aconteceu, é uma coisa que ainda, né, vai estar tendo consequências, e eu vou vir aqui falar pra vocês, né, uma coisa ou outra, o próximo vídeo aqui vai ser da gente indo comprar um carro pra Ana, então, enfim, aos poucos o canal aqui vai mudando um pouco, porque nunca foi essa a minha ideia de ter o vídeo, a ideia de ter o vídeo não, a ideia de ter o canal sempre foi mostrar a minha vida, aqui nos Estados Unidos, né, a minha vida como um atleta, que não era uma vida tão fácil também, era uma outra batalha, né, de ter que buscar, competir, treinar, então, essa, na verdade, foi a minha intenção, de buscar mostrar toda a minha vida depois aqui dos Estados Unidos, enfim, agora também essa nova empreitada de me habilitar como advogado aqui nos Estados Unidos, tá bom? Pra quem não sabe, eu já trabalho como advogado, né, no Brasil, aqui nos Estados Unidos eu trabalho como advogado estrangeiro, o que me permite fazer algumas coisas, né, mas eu quero ter essa licença plena, quero trabalhar com direito criminal aqui nos Estados Unidos também, que é super interessante, né, bastante diferente do Brasil, é como funcionam os tribunais aqui, e eu quero ter essa experiência também. E é isso, galera, então só dando um alô aqui pra vocês, né, deixa aqui embaixo, por favor, quem quiser sugestões de vídeo, por favor, tá, eu quero tentar passar esse tema, né, e já entrar em outra, já responder vocês, tá, sugestões de vídeo aqui embaixo, lembrando, live toda segunda-feira, às 8 horas da noite, no canal Mauro Cavanha Lives e Vlogs, vou deixar aqui em cima, se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá, já tem lá a live da próxima semana, você pode até clicar lá e pedir pro YouTube te lembrar, né, te deixar um alarme uma hora antes, duas horas antes, meia hora antes, né, isso fica com você. E é isso, galera, um abraço pra todos, obrigado por todo mundo que está se inscrito aí, que está participando, os que me criticaram também, né, eu sei que eu fiz, ah, né, que eu estava falando com o Daniel, é, que eu talvez não devesse ter, é, né, eu devia ter desconfiado, né, se tinha Luiz Miranda no meio, cara, tinha que ter desconfiado, então obrigado por todo mundo que está me puxando a orelha aí, tudo bem, eu aceito, venho aqui explicar pra vocês, tudo sem problema nenhum, né, o que foi que aconteceu, e é isso, tá no vídeo de antes, pra quem não viu ainda, né, essa história aí também, que ficou chata, ficou suja, né, eu preferia não ter me envolvido com nada disso, mas enfim, eu também nunca quis, né, pregar de santo aqui, né, a gente erra também, né, mas a questão é que, né, por mais que erre também, a gente está longe de ser um criminoso, longe de ser uma quadrilha, longe de querer extorquir, cara, isso é, foi uma piada, né, uma piada de mau gosto, que não vai se sustentar na justiça, né, então obrigado a todos que se preocupam também, mas isso aí, os advogados, né, eu também vou estar lá em cima disso, e vai acabar revertendo, né, o Luiz Miranda que vai ter que se explicar, por isso, por isso tudo, né, que ele está causando, por isso tudo que ele está inventando, sem falar no prejuízo dos investidores, né, mas é isso galera, até o próximo vídeo, um abraço, não esquece de deixar uma sugestão de vídeo aqui, o que você quer ver no próximo vídeo, se é Estados Unidos, se é esporte, se é sobre leis, né, sobre como ser advogado aqui nos Estados Unidos, enfim, eu vou fazer mais vídeos sobre isso também, até logo, até o próximo, eu fui! E aí